Budismo Pop Rides and Strikes Again Ano Novo, tudo vai dar certo Ano Novo, nada vai dar certo Desce a vinheta aí, Brad Aqui estamos, Budismo Pop Rides Again 2021, e a gente já na pista Na pista, pedindo pra decolar, não é pedindo pouso não, falou? Ah sim O Ano Novo, tudo vai dar certo Oh não, nada vai dar certo Calma, vamos pensar O Ano Novo começou, tá? Mas não é propriamente o Ano que é novo É você que tecnicamente está se renovando A bolinha, a biosfera azul Ela fez uma volta completa em torno do sol Ela mudou E você, mudou o que? Mudou o quanto? A gente ouve muito Ano Novo, Vida Nova Tudo bem no ano que vem Vai ocorrer tudo bem no novo ano? Sim e não Mas como pode ser sim e não? Primeiramente, os seres humanos e a natureza se movem sob o princípio da incerteza É, doutor Eisberg, tá aí pra não nos deixar sozinhos O gato tá vivo e o gato tá morto dentro da caixa A nossa mente não tá preparada pra isso Então nós temos que, além de imaginar, vaticinar, temos que fazer e acontecer Fazer e acontecer Fazer e acontecer é o que realmente muda as coisas Por quê? Porque o ano mudar E você mudar Pode ou não acontecer Agora, você mudando O ano vai mudar De qualquer maneira Porque não é o ano que muda Não foi o planeta que faz a mudança acontecer Quem muda é você Você muda Porque você sabe Todo dia você envelhece Todo dia Então você muda todo dia Por que evitar as grandes mudanças Ah, eu vou deixar de comer muito e vou emagrecer a partir do ano novo Não existe isso Você vai deixar de comer muito e cuidar bem da sua saúde agora Agora Tudo é aqui agora A ideia do tempo A ideia de dividir o tempo As estações do ano, como elas aparecem na natureza E o homem foi lá e divide, dá nome O feita Na verdade, na verdade Tudo fica claro A cada doze horas E a cada outras doze Fica escuro E tem horas que está claro e escuro Com o maior frio E tem horas que está claro e escuro Com o maior calor Então, a natureza em si Ela é o seu meio ambiente O seu coadjuvante Por quê? Porque é no seu coração Que estão acontecendo as quatro estações É no seu coração Que estão acontecendo os movimentos bons e maus na sua vida O que você pode fazer para controlar isso? Não há outra maneira A não ser controlar o seu próprio coração E compreender Que se tudo está no interior do seu coração À medida que você muda o seu coração Tudo lá fora também muda Você não pode mudar os outros Mas pode mudar a si mesmo Quantas vezes quiser Então torne esse ano de 21 O ano da sua vida Que pode ser o último Cuidado com a escuridão A gente se vê O ano da sua vida